Música Educação é o processo de formação social, intelectual e moral do ser humano que se desenvolve ao longo de toda a vida, em casa, no trabalho, no bairro, entre os amigos e também nas instituições formais de ensino. A educação formal é um direito garantido por lei, dever do Estado e obrigação da família. No sistema brasileiro, a educação superior é o grau mais alto deste ensino. E universidade para todos é o tema do Se Liga na UFG de hoje. E quem veio aqui no estúdio para bater um papo conosco sobre esse assunto é Luiz Fernandes Dourado, professor da Faculdade de Educação aqui da Universidade Federal de Goiás e, lógico, especialista no assunto. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Pode ficar à vontade. Para começar a nossa conversa, o professor diz para a gente, eu até comecei a falar, mas o senhor pode explicar melhor, como está organizado o sistema educacional brasileiro. Eu acho que inicialmente chamaram a atenção que a educação é direito e, como tal, o sistema educacional está organizado em educação básica e educação superior. Compõe a educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. No caso brasileiro, a educação básica obrigatória é que vai dos 4 aos 17 anos. E a educação superior não é que envolve, por graduação, pós-graduação, os processos de formação inicial e continuada em nível superior. Certo. Queria que o senhor falasse também, professor, um pouco mais, como a educação superior se difere desses outros níveis. Bom, na verdade, pela própria perspectiva de formação mais ampla, destinada por áreas de conhecimento, quer dizer, em cursos específicos. Então, diríamos que na educação básica você tem uma formação mais geral e na educação superior há um processo de verticalização. E essa verticalização acontece tanto na formação inicial, na graduação, por exemplo, quanto na pós-graduação, envolvendo a especialização Lato Senso e também os cursos Distrito Senso, Mestrado e Doutorado. Perfeito. Professor, vamos fazer uma pequena pausa nessa nossa conversa. E olha só, você já deve ter conhecimento sobre o Espaço das Profissões, evento que acontece anualmente aqui na UFG, não é? Pois é. A novidade é que agora ele terá edições itinerantes em Goiânia e região metropolitana. Vamos ver como foi a primeira edição? A proposta do evento já vinha sendo pensada desde o ano passado, a partir das nossas avaliações em relação à versão original, que é fixa e que já acontece há 12 anos. E uma boa coincidência foi a gente ter sido procurado por alguns professores de escolas da região noroeste para que a gente trouxesse atividades dessa natureza para apresentar para os estudantes dessa região. Então, a itinerância, na nossa perspectiva, ela tende a reduzir essa distância entre a universidade e essa comunidade. Estamos aqui com o intuito de fazer com que os alunos saibam o que é a UFG, o que ela pode proporcionar e, acima de tudo, que os alunos da região noroeste entendam que eles podem sonhar com uma faculdade pública. Então, é de fundamental importância esse evento, o Espaço das Profissões nessa região noroeste, algo que para eles era tão distante. E os meus alunos do Colégio Estadual Edmundo Rocha, da Vila Mutirão, estão amando o evento, estão despertando profissões que eles não sabiam que gostavam. São 20 cursos que a gente conseguiu trazer para essa estrutura. A ideia é que a comunidade em geral também venha conhecer a UFG, conhecer o que a gente oferece em termos de serviços prestados, hospital de clínicas. Os nossos ambulatórios odontológicos, enfim, uma infinidade de serviços que estão à disposição dessa comunidade e que eles também desconhecem. As próximas edições, que a gente inclusive já está planejando, tem essa mesma preocupação. Estarmos num local aberto, de fácil acesso, para que todo mundo que tenha algum tipo de dúvida ou vontade de conhecer um pouco mais da UFG tenha essa possibilidade ao alcance da mão. Nós consideramos muito importante que as pessoas conheçam a universidade, que a ciência ela esteja a serviço da sociedade e que a universidade seja acessível a qualquer pessoa da nossa sociedade. Muito legal esse projeto. Professor, diz para a gente historicamente como tem ocorrido esses ciclos de expansão e também de interiorização do ensino superior. Eu acho que essa é uma questão bastante interessante, porque se nós recuperarmos a história da educação superior no Brasil, que é recente, sobretudo a educação superior universitária, ela data da década de 20, nós vamos ver que havia uma grande centralização nas grandes capitais, nas capitais sobretudo. Mas já no caso da UFG, desde os anos 80, nós temos um processo de interiorização bastante significativo. E eu diria que entre 2003 e 2016 nós tivemos uma duplicação, os indicadores apontam isso, é uma duplicação nas matrículas da educação superior pública federal. Então é um processo não apenas de ampliação das oportunidades educacionais, mas de interiorização. Só para se ter uma ideia, a Universidade Federal de Goiás está em Goiás, na cidade de Goiás, em Goiás, Catalão, Jatai, Firminópolis, quer dizer, há todo um processo de interiorização muito significativo. Em Goiás também temos a Universidade Estadual de Goiás, que nasceu a partir de 28 unidades já interiorizadas. E além disso, uma expansão muito significativa com os institutos federais. Os institutos federais hoje estão em vários municípios goianos. Então, pensar uma educação superior descentralizada, uma educação superior que não está apenas nos municípios das capitais, significa garantir acesso a uma educação de qualidade. Neste caso, me referindo às instituições públicas, que como eu disse, é a Universidade Federal de Goiás, os institutos federais e a Universidade Estadual de Goiás. Perfeito. Professor, vamos fazer mais uma pequena pausa aqui nesse nosso bate-papo, porque agora o Se Liga vai para um rápido intervalo e volta já. Você sabia que grandes nomes da música vêm sempre à UFG? O Música no Campus é um projeto da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, que busca difundir a diversidade musical brasileira, assim como a formação de público e a inclusão sociocultural de estudantes. São vários shows ao ano a preços acessíveis e que acontecem sempre no Campus Samabaya. Informações, datas e valores pelo telefone 3521-1329 ou pelos sites da Proec e UFG. O Se Liga está de volta e hoje com o tema Universidade para Todos. Bom, professor, no bloco anterior a gente fechou falando sobre a interiorização das universidades. Eu queria que o senhor falasse a sua opinião sobre a oferta de cursos superiores na modalidade de ensino à distância. O senhor acha que eles servem para todos os cursos? Eu acho que a primeira questão a se destacar no caso da educação à distância é que ela não é um problema em si. Ou seja, ela é uma modalidade educativa, mas que se bem estruturada, com toda uma infraestrutura de acompanhamento, de avaliação, com momentos presenciais, ela pode e certamente contribui para a educação superior. O grande problema da educação à distância hoje, digamos, nós temos um predomínio da sua oferta no setor privado, diz respeito à qualidade desse ensino que é ofertado. Então, veja, enquanto modalidade educativa, é óbvio que a gente pode lançar mão da educação à distância, a própria Universidade Federal de Goiás vem adquirindo expertise nessa área, mas é preciso também fazer ponderações, quer dizer, quais são as áreas, quais são os cursos, as possibilidades muito concretas e isso diz respeito à condição de projeto pedagógico, a laboratório, quer dizer, um conjunto de questões ligadas à infraestrutura, quer dizer, não apenas infraestrutura no seu sentido mais estrito, mas a expertise e a capacidade instalada para a oferta desses cursos. Há um conjunto de requerimentos para a oferta de educação à distância, não é? E a questão da educação à distância em si, como eu disse, é uma modalidade educativa que deve se articular com os momentos presenciais, mas obviamente que não pode se fazer da educação à distância um espaço de aligeiramento da formação. O senhor acha que ela se aplica a todos os cursos, professor? Olha, eu acho que o uso do processo de ensino mediado pela tecnologia, sim, se aplica a todos os cursos, mas obviamente é preciso considerar algumas especificidades. Por exemplo, nós temos as questões de laboratório, por vezes as questões atinentes ao estágio supervisionado, quer dizer, mas o que vai objetivamente garantir o uso desta modalidade? É toda uma capacidade instalada, uma expertise, um projeto pedagógico que considere as especificidades de cada um dos cursos, portanto você não pode ter uma plataforma, é necessário customizar essas plataformas a essas necessidades considerando as peculiaridades. Então é preciso que a instituição tenha um projeto institucional bem estruturado e que esse projeto, que é institucional e portanto político pedagógico, possa nortear os projetos de curso, de cada um dos cursos, considerando aí a sua especificidade. Essa é uma discussão que deve envolver a comunidade. Então, para além das questões de infraestrutura, de qualidade do corpo docente, da relação docente-discente, é preciso pensar o material pedagógico, é preciso pensar a linguagem desse material, uma plataforma que garanta acessibilidade, que tenha um acompanhamento de outurno, e aí nós teríamos de fato um curso que lança mão da modalidade à distância, mas que não perde em qualidade. Infelizmente, não é isso que demarca o campo. Hoje nós temos uma educação à distância, um número muito significativo, há estudos que balizam isso, não é? E que nós temos uma educação à distância de péssima qualidade. Uma negação ao processo formativo. Como eu disse, há exemplos diferenciados. Como que a universidade mesmo vem construindo numa perspectiva mais séria de qualidade. Certo. Pensando nisso, o senhor citou aí a educação à distância na própria UFG, mas a gente vê ela sendo bastante ofertada no ensino particular. Qual é a proporção hoje de instituições públicas e particulares nessa oferta de cursos superiores, em todas as modalidades? É interessante dizer que, a despeito de que nos últimos anos nós tenhamos duplicado a capacidade federal, a própria Universidade Federal de Goiás dobrou de tamanho entre 2003 e 2016, nós temos um predomínio do setor privado, que assume 3 quartos das vagas da educação superior hoje, considerando tanto presencial quanto a distância. Então nós temos mais de 75% das vagas no setor privado. É por isso que o discurso contrário à universidade pública não faz o menor sentido, para além da importância político-pedagógica das nossas universidades, por serem um espaço que assume mais de 90% da produção do conhecimento. São as instituições que têm o maior número de cursos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, conceituados e tudo mais. Quer dizer, então, a defesa da universidade pública deve ser uma defesa, inclusive, da sua ampliação, da sua interiorização, por conta das questões atinentes à qualidade, ao papel político-pedagógico que cumprem essas instituições. Certo. O senhor falou em vagas. Qual é a avaliação, ou como a gente pode avaliar, a lei da reserva de vagas, ou a lei de cotas, que existe como uma garantia dessa oferta do curso superior? É bastante interessante chamar a atenção que a educação superior no Brasil ainda é uma educação de elite. Ou seja, o que nós temos de matrículas, tanto na taxa bruta quanto na taxa líquida, que são indicadores da educação superior, comprovam que nós estamos distantes de termos uma educação superior massificada. Então, tem que haver um esforço do Estado Nacional, do Estado brasileiro, para que, de fato, tenhamos a ampliação das oportunidades para a educação no Brasil. Então, pensando nessa perspectiva, quer dizer, esse esforço deve envolver as universidades, as instituições não universitárias, sejam elas públicas e privadas, mas, muito concretamente, é preciso romper com essa trajetória desigual da sociedade brasileira. Quer dizer, com uma trajetória desigual em que segmentos D, C, D e E tiveram pouco acesso à universidade. A lei de cotas, ela vem cumprir um papel, que é um papel de buscar equalizar esse acesso à educação superior. A prova disso está nas universidades públicas. Uma pesquisa recente da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais, comprovam que, hoje, mais de 60% dos estudantes das universidades públicas são das classes C, D e E. Ou seja, isso é uma resultante da política de cotas, ou seja, das políticas de ação afirmativa, que precisam também estar ligadas à política de assistência estudantil. Porque não basta que o aluno venha à universidade. Se não tiver uma política de assistência estudantil, ele não pode permanecer. E a lei de cotas, ela tem uma importância política também muito grande. Primeiro, por garantir 50% das vagas a egressos da escola pública. Então, é uma forma de você fortalecer a educação básica pública, buscar o estímulo, garantir a democratização do acesso à universidade, para, além disso, as questões de corte racial e socioeconômico também conjugadas com a perspectiva de cotas. Então, eu sou absolutamente favorável à lei de cotas, porque, no caso brasileiro, que é um cenário bastante desigual, ela certamente contribui para nós termos uma universidade muito mais democrática no quesito acesso, e, com políticas estudantis, com outras políticas afirmativas, garantimos acesso e permanência com qualidade. Perfeito. Professor, mais um pequeno intervalo aqui na nossa conversa, porque nós vamos para um breve intervalo e já retornamos em seguida. Não saia daí. Você já conhece o Programa de Mobilidade Estudantil? Através do Programa de Mobilidade Estudantil, estudantes regularmente matriculados na UFG podem cursar até dois semestres leitivos em outras instituições da Rede Federal de Ensino Superior. Coordenada pela Pró-Reitoria de Graduação, a mobilidade acadêmica é parte de um convênio firmado entre as diversas instituições federais de ensino superior do país. Informações pelo telefone 3521 1466. Condições de participação e inscrição disponíveis no site da Prograt. Estamos de volta neste último bloco falando um pouco mais sobre o tema Universidade para Todos com o professor Luiz Dourado. Bom, professor, como hoje está a oferta de educação profissional e tecnológica no Brasil? É importante dizer que a educação profissional e tecnológica avançou muito nos últimos anos, sobretudo tentando romper com o dualismo estrutural, ou seja, com a separação entre o propedeutico e o profissional. E eu acho que o melhor exemplo disso são os institutos federais. Lamentavelmente, esses institutos federais hoje estão ameaçados, como também as universidades públicas, com o corte de verbas. Nós tivemos aí um corte de verbas na ordem de 30%, com novas sinalizações. Então, os institutos federais que cresceram muito, para a gente ter uma ideia, nós temos hoje as diferentes regiões do país, estados do país, institutos federais, com um processo de interiorização muito significativo, não é? E com um avanço dessa articulação educação profissional e tecnológica na rede muito significativa. Para além disso, também as universidades, com atividades correlatas, com processos mesmo de integração tecnológica, de inovação. Então, temos aí um parque absolutamente ameaçado da educação superior. E aí eu estou me referindo particularmente às universidades públicas, porque elas desempenham este papel. E os institutos federais, em especial, porque eles são instituições públicas que articulam a educação básica e a educação superior. Certo. E como o senhor vê o Futurice, que é um programa de autonomia financeira para as instituições de ensino superior? Eu acho que o Futurice, que é uma proposta do Ministério da Educação, na verdade é uma forma de privatização interna da universidade. Eu acho que nós temos que defender, sim, o artigo da Constituição que fala da autonomia da universidade, que é financeira, que é pedagógica, que é administrativa, dentro de uma perspectiva ampla, mas sem desobrigação, do papel do poder público. Então, hoje tem um conjunto de análises sobre o Futurice, chamando a atenção, primeiro, para a quebra da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Segundo, por uma submissão às leis do mercado, o que certamente interfere na forma de organização pedagógica e administrativa da universidade, referindo, inclusive, em algumas áreas do conhecimento que não teriam interesse direto para o mercado. Então, isso vai intervir também nas finalidades, no papel político da universidade. Para além disso, o Futurice propõe em relação com as organizações sociais, sem explicitar claramente como essas relações se dariam, e um fundo privado que definiriam as prioridades da universidade. Então, veja, isso atropela em muito a maneira de organização da universidade, a sua autonomia, que ainda que não tenha sido plenamente efetivada, a universidade sempre busca o caminho da autonomia, quer dizer, da produção do conhecimento, sem estar com esse interesse, digamos, restrito ao mercado. É óbvio que a universidade também está ligada ao setor produtivo, mas ela não pode, pelo seu papel plural, quer dizer, um papel acadêmico no seu sentido mais abrangente, se vincular a esses objetivos intrínsecos ao setor privado. Quer dizer, pensar a universidade vinculada somente aos interesses do setor privado significa, em muito, acabar com essa potencialidade, com esse conhecimento plural e com essa capacidade instalada de produção do conhecimento, de espaço de criatividade e de inovação. Ao invés de expandir, na verdade, isso pode restringir a atuação da universidade. Restringir, é muito interessante isso que você fala, porque é uma restrição, isso pode significar, no curto e, sobretudo, no médio prazo, determinadas áreas serem consideradas obsoletas, secundarizadas, sobretudo se nós falarmos aí da área de humanidades, das ciências humanas e sociais. Então, uma parte da universidade poderia vir a ser relegada, além de criarmos na universidade uma situação absolutamente dispare entre áreas do conhecimento. Quer dizer, algumas áreas têm uma conexão muito maior com o setor produtivo, no sentido estrito. Outras não. Imagine a arte, culturas de maneira geral. Então, nós teríamos aí vários limites, mas, sobretudo, é um limite naquilo que é central, que é fundamental o papel da universidade, que é, a partir dos seus órgãos colegiados, definir quais são as suas prioridades, quer dizer, a centralidade do que eu disse, da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, e a capilaridade da universidade. Por exemplo, a universidade não é só ensino, quer dizer, ela é formação no seu sentido amplo, mas a universidade também cuida de hospitais universitários, quer dizer, tem uma frente muito rica, e que, certamente, com o futuro, esse da forma como ele está desenhado, haverá, no curto prazo, limites muito efetivos à ação da universidade. Perfeito. Professor, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Sou eu que agradeço e quero cumprimentar o programa pela sua importância na discussão de temas tão relevantes para a educação, a produção do conhecimento no nosso estado. Obrigado. Olha só, o personagem de hoje do Vida no Campus conheceu a UFG quando participou de uma Olimpíada no Ensino Fundamental e, durante a sua segunda graduação, tornou-se técnico administrativo aqui na instituição. Olá, eu sou Ramon Ataíde, sou graduando da Faculdade de Filosofia e técnico administrativo na Faculdade de Ciências Sociais da UFG. O meu primeiro contato com a UFG foi quando eu vim fazer uma etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática, isso foi em 98. Eu vim fazer a prova aqui no Instituto de Física e foi amor à primeira vista. Eu tinha esse sonho sempre de estudar aqui, acabei não podendo cursar aqui porque foi uma questão financeira, eu tive que trabalhar, estudar, e acabei tendo que fazer ciência da computação em uma outra instituição. E nesse período eu comecei a trabalhar e fui bolsista no Hospital das Clínicas, que foi uma das coisas que me mudou profundamente e uma grande oportunidade da minha vida poder ter essa experiência profissional lá como bolsista no CPD. Foi um momento interessante da vida de trabalhar em um órgão grande, o hospital é imenso, tem vários funcionários, diferentes especialidades, e a gente do CPD, como a gente tinha que consertar computadores em todos os lugares, a gente acabava tendo acesso e conhecendo várias histórias. Logo depois eu fui bolsista também no IPTESP, que é o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, uma pesquisa que envolvia computação e medicina. Então quando eu estava terminando a ciência da computação, eu comecei a estudar música e nesse período comecei a ler algumas coisas de filosofia. E nessa época a minha companheira já tinha cursado letras aqui e tinha vontade de fazer uma outra graduação. A gente estava muito interessado em estudar coisas mais profundas, se envolver com coisas mais densas. E eu fiz o vestibular para filosofia e ela para ciências sociais. Como eu tinha necessidade de trabalhar, eu gostaria de trabalhar aqui e continuar estudando. E eu consegui no último ano passar no último concurso para técnico administrativo e tomei posse na faculdade de ciências sociais. Eu conheci um pouco da faculdade de ciências sociais, porque é próxima, mas não tinha ideia da dimensão e da quantidade de serviços que a faculdade oferece para a população. Tentar prestar o concurso para técnico administrativo é uma boa solução, porque tem uma série de incentivos que a universidade oferece para o servidor técnico administrativo, para que ele não só conclua a graduação, mas que ele continue e siga a carreira acadêmica. Eu não poderia me sentir mais privilegiado de poder ter esses vínculos de estudante e de servidor técnico administrativo, porque eu não acho que exista algum outro lugar mais importante para se estar hoje trabalhando e dedicando o tempo do que uma instituição de ensino pública e gratuita. O Se Liga de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação pela internet e pelas redes sociais da TV UFG. Visite o nosso site, deixe seu comentário, crítica ou sugestão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.